... e assim por diante. Aqui também a gente pode automaticamente escrever esse sujeito daqui, né? Se você integra por partes aqui, a gente pode escrever de uma forma mais conveniente isso daqui como sendo o meio de integral de d4x. A mi escrever de uma forma quadrática, que é sempre conveniente para a gente fazer as integrais funcionais, né? Sempre da forma quadrática. Então quando você integra por partes aqui, o fmini é o fmini usual, né? fmini é o dmi a mi menos dmi a mi. Então você pode multiplicar termo por termo, integrar por partes. A gente pode escrever de uma forma mais conveniente, que é o Dallabertiano ao quadrado, gmini, menos dmi, dmi a mi. Ah, uma forma mais conveniente aí para a gente. Ou você também pode ir no... Se você quiser escrever no espaço de momentos, né? A gente também pode escrever no espaço de momentos. Essa mesma expressão acaba sendo meio de d4k, né? Do quadrimomento. Dois pi a quarta a mi transformada de Fourier, né? Do campo eletromagnético. E agora entra simplesmente aqui menos o quadrimomento para a gente. A gente está no espaço de Minkowski aqui. Gemini menos kami, mais, mais. Kami, Kani, Ani de K, né? A transformada de Fourier do campo eletromagnético. Uma primeira coisa que a gente pode ver dessa expressão, né? Da ação do campo eletromagnético, é claro que a gente tem uma invariança de calibre, né? A gente sabe que a lagrangiana do campo eletromagnético é invariante por transformações de calibre, né? Em particular, essa expressão automaticamente se anula, né? O S aí se anula. Para uma configuração de campo qualquer, uma mi de K. Que é, por exemplo, Kami vezes uma função de K qualquer, né? Do quadrimomento. Pode automaticamente verificar, né? Uma vez que menos K2, Gemini, vai dar um Kani para a gente. K menos K2, né? Kami e Kani, o Kami e Kami vai dar um K2, né? Então, automaticamente os dois termos se cancelam. Então, é simplesmente uma consequência da transformação de calibre, né? Uma vez que a lagrangiana do campo eletromagnético é invariante, como a gente viu, para uma transformação de calibre do tipo a mi, indo para a mi, mais um sobre e de mi de lambda, né? A gente tem um conjunto infinito de configurações de campo, onde automaticamente a nossa lagrangiana é invariante, né? E além do mais, para essas configurações de campo, né? Onde exatamente a nossa ação se anula, essa reação se anula, isso daqui é totalmente divergente, né? Então, esse é o problema aí de fazer as integrais funcionais de campos de calibre, né? Para aquelas, você tem um conjunto infinito de campos, onde exatamente a nossa integral funcional acaba se anulando, né? Porque exatamente para essas configurações de campo, a ação se anula e a integral funcional automaticamente aí diverge, então, como uma consequência da transformação de calibre. Então, a gente tem que dar conta exatamente desse problema, né? É um outro problema que a gente tem aqui, né? Que lembra lá que a gente sempre define o propagador do campo, né? Como o inverso do operador diferencial que está aqui, né? Que seria o inverso desse cara daqui, seria o nosso propagador de faima, então, para o campo de calibre, né? Então, se a gente tenta calcular o inverso dessa quantidade, não tem inverso, né? Também não tem, você pode facilmente verificar, né? A gente define o propagador de faima. Da forma usual, né? Pela equação diferencial D2, Gmini... Gmini embaixo, tanto faz. Eu vou colocar embaixo, sim. Gmini embaixo, Gmini, menos Dmi, Dni, seria o inverso desse objeto, seria o nosso propagador de faima. Mi, Ni, eu vou chamar de outra forma aqui, Mi, Rho, X menos Y, que te dá delta dos índices, aí, corretamente, Mi, Rho, e um delta 4 de X menos Y, seria o equivalente do nosso propagador de faima, né? Ou se você vai no espaço, aí, de momentos, né? O equivalente para a gente, no espaço de momentos. O da Labertiana, menos K2, Gmini, mais Kmi, Kni. Atuando aí no nosso propagador de faima no espaço de momentos, Mi, Rho, agora é K. Isso daqui tinha que dar para a gente um delta Mi, Rho, né? Exatamente de tal forma que esse cara daqui é exatamente o inverso do nosso propagador de faima, né? Mas aí você pode verificar de novo como a consequência da invariança de calibrem para a gente, né? Você pode verificar que, para isso ter inverso, né? Não pode ter alto valores diferentes de zero, né? Se você tiver um alto valor igual a zero, para esse operador diferencial, automaticamente ele não tem inverso, né? Então, você pode verificar, por exemplo, se a gente aplica esse objeto... Gmini, mais Kmi, Kni, aplicado aí, por exemplo... Em Kmi, Lambda, vai também automaticamente se anular, né? Exatamente por causa da nossa invariança de calibre, né? Então, então, se anula. O que implica que o operador... Menos K2, Gmini, mais Kni. Kni tem um alto valor... Nulo. Aí, consequentemente, não tem inverso. Que é, mais uma vez, consequência da invariança de calibre, né? Ou você também pode verificar se você tentar supor aí uma expressão para o nosso propagador de faima, né? A expressão aqui é para que seja o inverso desse cara daqui, né? A gente também pode supor que D, F, Ni, Rho de K deve ser alguma coisa que é o inverso daquele cara que a gente tem, né? Com algum coeficiente A, G, Ni, Rho sobre K ao quadrado, mais um coeficiente B qualquer. Então, é, K, K, Rho sobre K, a quarta, para ter a dimensão incorreta, e tentar calcular, né? Quem são os coeficientes A e B, que daria o nosso propagador de faima, você também não acha a solução, né? Seria o inverso desse cara daqui. Tem que ser alguma coisa que tenha essa forma, né? Então, basta substituir aqui, igualar termo a termo, uma delta de crônica, você não vai achar a solução, né? Não tem solução, se você acha uma solução para A, não tem solução para B, se você tem uma solução para B, não tem uma solução para A, né? Não há solução. Então, o que indica aí, mais uma vez, que a gente tem que fazer algum procedimento aí diferente, exatamente para tratar a integral funcional de campos de calibre, né? Então, como que a gente faz isso, né? Isso daqui é um... a gente tem que levar em conta exatamente que você tem aquelas configurações de campo onde são invariantes, né? Por transformações desse tipo, né? Então, a gente, de alguma forma, tem que levar em conta isso quando a gente escreve a nossa integral funcional, né? De tal forma, eliminar da integral funcional exatamente aquelas configurações de campo associado aí à nossa transformação de calibre. Então, para fazer isso, tem o truque que é devido à FADF-POPOV, o método... que a gente pode supor, por exemplo, né? Se G de A é alguma função aí do nosso campo vetorial, e a gente quer fazer que isso daqui seja igual a zero, né? De tal forma que... de fixar o nosso calibre do campo vetorial aí para a gente. Então, se a gente toma uma função qualquer do campo vetorial para uma... e a gente deseja... fazer isso igual a zero, a gente pode tomar, por exemplo, né? Um G de A é igual a zero. O caso mais simples aqui para a gente é tomar o G de A, por exemplo, sendo Dμ aμ. Então, Dμ aμ igual a zero é um calibre que você pode utilizar para o campo eletromagnético, que é o chamado calibre de Lorentz. Tem outros tipos de calibre que você pode utilizar, né? Então, automaticamente, isso elimina um conjunto de graus de liberdade em variantes pela transformação de calibre, quando você fixa automaticamente uma condição desse tipo aí para a gente. Então, a gente pode usar isso para uma função qualquer G de A impor que ela é igual a zero, né? E isso automaticamente vai fixar um determinado calibre para o teu modelo. Como que a gente impõe isso na integral funcional? É claro que a gente podia enfiar uma delta de Dirac aqui, né? Uma delta de Dirac de tal forma que impõe que exatamente o G de A é igual a zero, né? Então, a gente pode supor, né? Isso vem o método de FADEV-POPOV, que a gente pode colocar simplesmente um número um aqui apropriado, né? Então, uma identidade, né? A gente pode usar a seguinte identidade. Identidade. Que é a identidade devido a FADEV-POPOV, que é a integral funcional de D-A-Mi, D-Lambda, que envolve a nossa função aqui, escalar arbitrária, né? Que está associada à invariança de calibre do modelo. Por exemplo, a delta de Dirac que impõe que essa condição seja reforçada, né? Então, a gente pode botar um G de A associado com esse A transformado para a gente. E o determinante de a variação de G de A de Lâmbda, D-Lambda, exponencial de, da ação do A transformado, né? Onde o nosso A de Lâmbda é dado aí pelo A Mi mais um sobre E do D-Mi de Lâmbda. Então, essa acaba sendo a modificação que a gente acaba fazendo, né? A identidade aqui que a gente está utilizando é que esse termo aqui você pode mostrar que é explicitamente igual a 1, né? Então, isso daqui é a chamada identidade aí de FADEV, POPOV. Depois, na lista de exercícios, tem um exercício para vocês demonstrarem essa identidade aqui para a gente, né? Então, quando a gente introduz esse número 1 aqui na nossa integral funcional, a gente está fazendo aqui uma coisa que é exatamente fixar, né? O calibre da teoria, né? A gente está impondo que para aquelas funções G de A transformados, né? Automaticamente, a gente está fixando o calibre, né? E isso é válido para qualquer função escalar A, né? Então, entra também uma integral funcional sobre todas essas possíveis funções escalares que você pode estar considerando aí da invariância de calibre associada ao campo eletromagnético, né? Então, isso daqui é exatamente uma forma de você realizar agora a integral funcional, mas impondo exatamente que um determinado calibre está sendo fixado aí na sua teoria, né? Pode ser o calibre de Lorentz ou qualquer outro tipo de calibre. Ação elevado aí da ação do A transformado. Do A transformado. O A transformado é o A modificado pela transformação de calibre. Então, essa acaba sendo a nossa modificação, né? Então, a gente pode verificar como que isso resolve agora esse problema, né? Do nosso propagador de faima não ter, por exemplo, o inverso, né? A gente obter explicitamente um propagador de faima para o campo eletromagnético. Então, se a gente modifica a nossa integral funcional, né? De a mi elevado aí da ação de a mi por aquela forma que a gente escreveu de a mi integro sobre todos os possíveis funções escalares que a gente pode introduzir na nossa transformação de calibre delta de Dirac que impõe o calibre da tua teoria esse A de λ agora é explicitamente igual a zero para a gente vezes o determinante isso aqui é um fator que acaba aparecendo por consistência de G de A de λ d λ e a exponencial de da ação Desculpa, isso aqui é o simplesmente o a mi, né? Não é o a mi transformado é o original que a gente tinha lá A gente acaba modificando a nossa integral funcional na verdade a gente não modificou a gente introduziu o número 1 modificou ela para o número 1 mas o número 1 apropriado que vai nos permitir exatamente fixar o calibre da teoria Aqui como também as nossas integrais funcionais aqui é sobre todas as configurações de campo, né? A gente também pode transformar como o nosso dm a mi e transformar simplesmente com um dm de a mi de λ o a mi transformado uma vez que a gente está integrando sobre todas as configurações de campo para uma mudança de variável a gente pode simplesmente modificar a nossa medida de integração funcional como o nosso a mi transformado o a mi transformado é o a mi transformado pela transformação de calibre a mesma coisa é claro que como é invariante de calibre nossa ação aqui de a mi como é invariante de calibre é a mesma coisa que a mi de λ não faz nada se você transformar a ação continua exatamente a mesma ação para uma transformação de calibre dessa forma então continua a mesma ação a gente também pode modificar a nossa medida de integração exatamente desse jeito é claro que o λ aqui acaba sendo um índice mudo aqui para a gente que a gente pode eventualmente eliminar ele da jogada além do mais para a nossa derivada funcional que a gente tem aqui a gente pode impor por exemplo usando por exemplo uma que o nosso g de a de λ deve estar relacionado de forma linear com a função aqui de escalar λ na transformação de calibre como uma relação linear a gente pode escrever isso daqui também como um g de a mais alguma coisa linear em λ menos de um termo linear em λ uma vez que a transformação de calibre é sempre uma função linear em λ então a gente pode supor aqui que o nosso g de a de λ é exatamente dessa forma então o nosso determinante aqui dessa variação de g de a de λ vai dar simplesmente m para a gente simplesmente m independente de λ não depende de λ uma vez que é uma relação funcional então isso daqui nos dá só um determinante desse 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 m aqui para a gente isso vai ser sempre verdade hein para o caso do nosso campo eletromagnético o campo não abeliano a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado quando fizer essas transformações mas acaba sendo similar então como isso acaba sendo independente de λ para a gente né e a gente acaba podendo transformar isso de forma apropriada como funções de λ propriamente dito né pela invariância de calibre o λ acaba sendo um índice mudo para a gente no final do dia esse cara aqui também é independente de λ um determinante só desse m que é independente de λ então a gente pode simplesmente voltar para para a nossa variável original a mi esquecer a dependência de λ dessas funções aí para a gente né então como consequência a nossa integral funcional acaba podendo ser escrita então como essa integral funcional e λ pula fora da de todo mundo aqui é simplesmente uma uma um um fator aí infinito aí constante para a gente que não depende do campo vetorial e o que você fica integral então funcional de dami do delta de dir aqui para a gente dessa função g de a que eu posso esquecer aí o o lâmido da história né e o determinante desse objeto aqui que é o determinante de m vezes a exponencial de dação de a acaba sendo modificada a nossa integral funcional dessa forma né então isso aqui é simplesmente uma constante infinita e a forma que a gente fixa o calibre está exatamente reforçado aí por essa por essa delta de dir que a gente acaba impondo né então a gente pode supor um calibre arbitrário aqui né a gente pode tomar por exemplo né como como uma função fixando o calibre é um g de a por exemplo que tem a forma do calibre de lorenz a mi menos um alguma uma função qualquer em ômega de x uma função escalar em qualquer dependendo das dimensões do espaço tempo é para ômega igual a zero a gente reobtém exatamente o calibre de lorenz para algum ômega diferente de zero te dá outras classes de calibre que a gente pode considerar então é uma forma em que generaliza tanto o calibre de lorenz como outros possíveis calibres que você pode considerar na tua teoria a gente também é claro que agora com essa expressão que a gente tem você pode calcular explicitamente aqui o nosso determinante que é o DCM a forma DCM uma vez que a gente fixa o G de A desse jeito então a gente tem que o determinante do da variação de G de A de Lâmbida de Lâmbida vai ser para a gente o determinante da variação do G de A de Lâmbida né do A de Lâmbida que vai ser para a gente DMI AMI estou bagunçando aqui os índices AMI AMI mas tudo bem DMI AMI mais 1 sobre E DMI DMI de Lâmbida da nossa transformação de calibre menos um ômega qualquer né menos um ômega qualquer da nossa transformação de calibre aí isso você tomar a derivada funcional né em relação a Lâmbida isso daqui então para a gente acaba ficando então a derivada funcional em Lâmbida só vai dar sobrar esse termo né então isso daqui que é simplesmente o determinante de 1 sobre E DMI DMI que é o da Lambertiano né da Lambertiano não depende de Lâmbida então essa é a forma do do M aqui que aparece explicitamente né é quando a gente usa essa essa função de fixação do calibre então determinante de M é esse objeto aqui para a gente né esse cara daqui acaba sendo escrevendo aqui todo mundo né a gente pode escrever isso daqui mais uma vez como isso daqui é válido para qualquer função ômega né essa integral funcional tem que ser válida para qualquer função ômega e para a gente a gente pode simplesmente colocar né um 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 fator aqui para exatamente dar conta né dessas dessas possíveis funções ômega aqui arbitrárias para a gente então uma vez que essa integral funcional é é válida para qual é ômega de x a gente pode integrar sobre todos os possíveis funções ômega de x e colocar um peso apropriado para a gente poder fazer essa integral sobre ômega como a gente só sabe fazer integrais gaussianas a gente pode colocar um peso em gaussiano centrado por exemplo em ômega e a nossa integral funcional então acaba podendo ser escrita a menos dessa integral infinita de lambda a integral sobre todas as configurações de campo de mi a gente a gente também pode integrar sobre todas essas funções arbitrárias ômega para a gente então d ômega com peso gaussiano centrado em ômega igual a zero por exemplo elevado a menos i integral de d4x ômega ao quadrado sobre 2 que onde que é um número em qualquer para a gente então essa integral aqui é simplesmente automaticamente aí dá conta aí desses possíveis ômegas arbitrários que a gente pode adicionar a nossa transformação de calibre vezes vezes a nossa delta de direc delta de direc de g de a o g de a é da forma então de mi de mi a mi menos ômega de x vezes o determinante determinante de m é esse determinante para a gente vezes a ação exponencial da ação então a gente acaba ficando com a integral funcional dessa forma quando você faz a integral gaussiana que te dá alguma função qualquer dessa constante aqui a gente pode colocar uma normalização aqui que depende de que só para eliminar esse fator extra que vem dessa integral gaussiana aqui para a gente uma forma de dar conta desses fatores extras aí na nossa normalização da integral funcional funcional usando a delta de dirac você pode também automaticamente claro resolver essa integral funcional em ômega o ômega é simplesmente substituído por d mi a mi a nossa exponencial aqui para a gente isso daqui a gente pode colocar tudo dentro da normalização da integral funcional no final do dia então a gente pode escrever como resultado aqui no final como sendo essa normalização que depende desse valor de que isso daqui é simplesmente também um número infinito para a gente que a gente não está interessado a integral funcional em d a mi e os termos que fixam o calibre os termos de que fixa o calibre usando a delta de Dirac para resolver essa integral funcional então você fica com exponencial de menos i integral de d4x d mi de a mi ao quadrado sobre 2 quilo o determinante 1 sobre e d2 exponencial de vezes a a mi eu acho que é só acho que é só que já levei em conta o termo de fixação de calibre e o que aqui para a gente lembra que é um número um número arbitrário ele vai fazer exatamente o papel de fixar o calibre para a gente então você vê que nesse procedimento a gente modificou a ação a gente modifica a ação exatamente por esse termo daqui isso daqui é uma constante também para a gente essa constante aqui eu podia ter tirado também para fora junto com a normalização no caso de teorias de calibre abeliano pelo menos para esse tipo de calibre que a gente está utilizando acaba sendo uma constante não é todo calibre isso daqui acaba ficando independente do campo você pode usar tem outras formas de calibre principalmente quando você tem interações do campo de calibre com outros campos você pode dependendo da forma como você fixa o calibre você pode gerar independências do campo mas para a gente isso daqui é simplesmente uma constante eu podia absorver nessas constantes todas no caso do campo não abeliano isso daqui vai ficar também diferente quando você fizer essa derivada aqui funcional uma vez que o campo não abeliano transforma de forma diferente do campo abeliano isso acaba também gerando contribuições que dependem explicitamente do campo mas para a gente isso daqui é uma constante eu podia ter tirado fora diretamente não vai influenciar em nada para a gente então daqui a gente vê que a ação acaba sendo modificada o termo de fixação de calibre modifica a ação e a nossa ação agora passa a ser S que era integral de D4 X menos um quarto de Fmini Fmini acaba sendo modificada então para integral de D4 X menos um quarto de Fmini Fmini mais aquele termo de fixação de calibre que entra você pode colocar aqui junto com a ação do campo vetorial menos um sobre dois que Dmi de Ami ao quadrado e agora você pode fazer o mesmo procedimento né integra por partes etc esse termo daqui a gente pode escrever ele como integral de D4 X de Ami Ami de X D2 Gmini menos um esse cara aqui vai contribuir com outro termo que a gente tinha antes das derivadas covariantes Dmi Dni e Ani de X então acaba sendo modificado exatamente por esse termo né esse cara daqui né que a gente escreve em termos de integra por partes esse termo então agora a gente o operador que a gente acaba olhando devido ao termo de fixação de calibre isso daqui funciona exatamente como uma fixação do calibre pra gente diferentes valores de que vai te dar diferentes calibres pra tua teoria agora esse termo quadrático né se você vai pro espaço de momentos de novo né acaba ficando meio tinha um meio aqui na história de integral de d4k sobre 2pi a quarta a mi de k no espaço de momentos vai te dar k2 gemini mais 1 menos 1 sobre q kmi kni de a ni de k e agora esse cara daqui você pode verificar que tem inverso tem inverso né não mais tem alto valores iguais a zero exatamente por causa dessa contribuição aqui garante que isso daqui não não tem alto valores iguais a zero então o termo quadrático né a parte quadrática que é pra gente o menos k2 gemini mais 1 menos 1 sobre q kmi kmi tem o inverso e agora você pode calcular o propagador de faima né que é menos k2 gemini mais 1 menos 1 sobre q kmi kni multiplicado pelo propagador de faima ni ro de k isso daqui tem que dar uma delta de crônica né pra ser propagador de faima essa é exatamente o inverso desse desse dessa quantidade eu ia ter colocado o índice aqui embaixo mi 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 e agora sim mi o onde agora você pode calcular esse propagador de faima explicitamente mi vai te dar menos 1 sobre k² gemini menos 1 menos q kmi kni sobre k² como a gente está no espaço de minkowski não no espaço euclidiano lembra que a gente sempre tem que botar algum fator de convergência pra integral funcional ser convergente como lá no campo escalar a gente modificava a nossa ação de tal forma a incluir aquele fator i y então a gente sempre tem aquele fatorzinho i y aqui pra garantir a convergência da nossa integral funcional sem esse termo aqui equivalente ao termo vetorial mesma coisa que fazer q igual 1 por exemplo a gente fica com o propagador que tem exatamente a forma de um campo escalar sem massa que seria o caso do campo de foto mesma coisa de a gente fazer lá no nosso propagador do campo escalar a massa igual a zero mas ainda tem o fator y de convergência então esse fator aqui sempre está lá pra convergência da integral funcional e no final a gente sempre faz o y indo pra zero se a gente tivesse trabalhado no espaço euclidiano automaticamente a ação é negativa exponencial sempre de menos ação é sempre convergente pra gente mas se a gente está no espaço de minkovs que a gente tem que colocar o fator de convergência lá então agora esse é o nosso propagador de faima pra diferentes valores de ki você tem diferentes calibres que podem ser fixados dependendo do valor desse parâmetro ki pra gente então a gente pode por exemplo diferentes valores de ki por exemplo os calibres mais populares aqui igual a zero que é o calibre de landral você pode tomar aqui igual a um que é conveniente que esse tema aqui some então fica o propagador parecido com o do campo escalar é o calibre de faima e assim por diante você pode ter diferentes valores de ki vai te dar em diferentes calibres pra tua teoria então isso garante que o calibre foi fixado de alguma forma na integral funcional e isso acaba modificando a ação pra gente exatamente dessa forma e com isso garante também que agora esse sujeito ou esse operador aqui tem o inverso não tem mais alto valores diferentes de zero simplesmente por causa desse termo que foi adicionado aí na nossa expressão então e diferentes valores de ki então corresponde a diferentes calibres é claro que quando você vai calcular alguma quantidade física ela não pode depender de como você fixa o calibre então quando você calcula quantidades de espalhamento amplitude de espalhamento você pode utilizar o propagador completo do campo vetorial mas o que você acaba vendo que nas quantidades finais o ki acaba sempre desaparecendo de toda quantidade física que você calcula ou simplesmente fixa o calibre logo do início usualmente é o que se faz fixa um calibre e faz seus cálculos mas se você fizer os cálculos com um calibre genérico você acaba sempre concluindo que qualquer quantidade física independe do calibre não pode depender de uma amplitude de espalhamento não pode depender de como você fixa o calibre da sua teoria então isso automaticamente garante também que as suas quantidades físicas acabam sendo independentes mesmo embora o propagador de faima depende explicitamente do calibre e quantidades físicas são independentes então esse é o procedimento que a gente acaba utilizando para fazer a integral funcional de campos vetoriais você tem de fixar fixar um determinado calibre lá na integral funcional a gente pode estender isso também para o caso de campos não abelianos é o mesmo procedimento para campos não abelianos lembra lá que a nossa transformação de calibre né a ação é invariante para uma transformação de calibre qualquer u a mi u onde u é o a transformação de calibre que a gente tem menos um sobre g que é o acoplamento d mi de u u a menos um tá onde u é o o elemento a gente transformação de calibre né u é uma exponencial qualquer de i lambda a são as nossas funções escalares vezes ta que são os geradores do grupo não abeliano correspondente né então o ta aqui lembra que são os geradores do grupo e lambda a são funções escalares em arbitrárias né então o campo não abeliano é invariante como a gente demonstrou lá no começo do curso por transformações desse tipo né então aqui é um pouquinho diferente porque dessa estrutura de transformação de calibre a gente pode passar é claro que se você expande isso daqui de forma infinitesimal né a gente pode olhar para a representação adjunta né dessa dessa forma de transformação de calibre então para uma transformação infinitesimal e olhando para a representação adjunta do campo a gente pode escrever o o A o A vou escrever isso aqui o A linha de A é o índice do grupo né é o o A o A transformado A índice do grupo que acaba sendo A A de A para a gente mais os fatores de constante de estrutura do grupo A B C A A I de B lambda de C mais D mi de lambda de A então lembra que o F A B C são as constantes de estrutura do grupo dependendo do grupo não abeliano a gente tem diferentes constantes de estrutura então é simplesmente quando a gente substitui esse cara aqui dentro e usa a forma infinitesimal e passa para a representação adjunta do campo então o campo acaba se transformando dessa forma então é um pouquinho diferente na verdade é bastante diferente como o campo abeliano se transforma no final do dia então a gente pode utilizar agora aquela função G que a gente tinha anteriormente na nossa condição de calibre generalizado que tem aquela forma que a gente tomou do caso abeliano que é um G de A sendo D Mi de A Mi de A menos um ômega qual é o ômega agora carrega os índices do grupo também de X seria o equivalente do que a gente fez anteriormente lá para o campo eletromagnético só lembrando que tem o índice do grupo aqui que a gente precisa levar em consideração então agora também você pode calcular quem que é aquela derivada funcional de G em relação a λ que aparece naquele determinante que a gente tem que colocar naquela identidade de Fadev Popov o equivalente que a gente tinha anteriormente da derivada funcional desse G de A de λ em relação agora ao nosso λ que para a gente lá anteriormente dava simplesmente aquele elemento m agora deve depender dos elementos do grupo na verdade acaba sendo uma matriz para a gente levando em conta os índices do grupo que é a mesma coisa que a derivada funcional de G de A de λ que depende do índice do grupo A em relação a um λ B qualquer levando o índice do grupo para a gente aqui agora se você tomar essa derivada funcional nesse objeto aqui para a gente supondo que o nosso G de A de λ trocando A de λ por esse A de λ que a gente tem aqui e tomando a derivada funcional em relação a λ a gente acaba ficando com a seguinte estrutura que é a constante de estrutura do grupo F, A, B, C D, mi de A mi de C menos F de A de A B, C a mi de C de mi mais o dalabertiano dalabertiano delta AB se você tomar a derivada funcional então contrário do que a gente tinha anteriormente no caso não abeliano que era só uma coisa desse tipo agora entra uma dependência explícita do campo não abeliano naquela então não é só uma constante aquele determinante lá que a gente tem aquele determinante depende explicitamente do campo não abeliano que vem exatamente por causa quando você toma essas derivadas funcionais agora em relação a lambda envolve esses termos que envolve a constante de estrutura então isso acaba sendo bastante diferente para a gente então onde a gente tinha aquele determinante de variação de G de A de lambda d lambda agora o determinante de M AB para a gente que é para a gente então essa esse esse fator aí determinante de menos F ABC ou a constante estrutura do grupo DMI AMI de C menos F ABC AMI de C DMI mais Dalabertiano delta AB então agora a gente tem que fazer alguma coisa para levar em conta também esse fator dentro da da nossa ação ação não é só modificada pelo termo de fixação de calibre mas aquela identidade FADEV Popov também leva uma contribuição que depende agora explicitamente do campo então não é simplesmente uma constante para a gente então a gente tem que fazer algum truque agora com esse determinante para incluir ele lá dentro da ação da ação do campo não abeliano para a gente e o truque que a gente acaba utilizando aqui lembra que no caso que a gente trabalhou para férmios a gente faz a integral gaussiana para férmios aparece um determinante um determinante do operador diferencial então isso daqui sugere que a gente pode utilizar uma forma similar escrever isso daqui como uma integral funcional sobre variáveis do tipo fermiônica variáveis de Grasman então a gente acaba introduzindo o que a gente chama de campos de Grasman de tal forma escrever esse determinante desse M a gente pode escrever ele lá como a gente fez lá para integral funcional para férmios como se fosse uma integral agora sobre uma variável de Grasman de eta de eta exponencial de menos i a integral de d4 x de eta a a m a b eta barra de b podia ter colocado explicitamente onde eta para a gente eta eta barra são campos de Grasman que você integra então como se fosse variáveis de Grasman como a gente aprendeu na aula passada como a gente faz integrais funcionais sobre variáveis de Grasman isso é exatamente o determinante desse operador para a gente então a gente acaba denominando eta eta barra e o equivalente de campos de Grasman é claro que a gente está fazendo isso para uma quantidade que é bosônica que envolve os campos vetoriais que são campos bosônicos para a gente então e além do mais a gente está introduzindo como um artifício simplesmente para poder escrever isso na forma de uma integral funcional onde agora a gente pode colocar esse termo explicitamente lá junto com a ação do campo vetorial então esses campos de Grasman não são campos físicos simplesmente um artifício que você utilizou para poder levar em conta essa dependência do campo vetorial junto com a ação no final do dia então isso aqui não é campos físicos não são campos físicos mesmo embora eles têm uma dinâmica você vê que o nosso determinante aqui de M o operador M aqui para a gente é exatamente esse sujeito daqui que envolve um D2 um termo cinético então eles têm uma dinâmica são campos que têm uma dinâmica mas não são campos físicos a gente chama campos de Grasman ou campos fantasmas e além do mais quando a gente trata ele por exemplo se você depois a gente vai tratar a estatística envolvendo aí campos campos não abelianos a gente acaba tratando eles mesmo embora são variáveis de Grasman campos de Grasman eles ainda satisfazem condições periódicas no espaço euclidiano se integra como se fosse campos bosônicos no final do dia mesmo embora campos de Grasman por uma questão de consistência uma vez que a gente não tem nenhum campo fermiônico na história a gente está tratando campos puramente bosônicos aqui a gente faz a integral como se fosse campos fermiônicos mesmo embora o tratamento deles sejam um pouco diferenciados então o eta e eta barra que é o que a gente chama de campos fantasmas eles aparecem em toda a teoria de calibre não abeliana necessariamente exatamente por causa da forma que o calibre é fixado vai sempre depender do campo não abeliano explicitamente então com isso a gente volta agora lá para a ação agora do campo não abeliano para integrar o funcional dela tem, tem exatamente tem gráficos de faima que eles acoplam com o campo vetorial então tem regras de faima para eles mas o ponto que eles são sempre campos que a gente chama virtuais eles nunca aparecem nas pernas externas sempre nos loops internos nos laços internos então contribui para as regras de faima que interage com o campo vetorial então você tem que construir as regras de faima para eles e o propagador o propagador é só como se fosse um campo sem massa só como se fosse um campo sem massa qualquer mas por consistência você tem que construir todas as regras de faima envolvendo a interação dele com o campo não abeliano que vem exatamente desse termo então lá na nossa ação da integral funcional agora sobre o campo não abeliano de elevado aí da ação do campo não abeliano para a gente isso aqui acaba indo então naquela forma que a gente escreveu equivalente ao que a gente fez para o campo escalar você tem aquela normalização n agora tem a integral funcional sobre esses campos fantasmas explicitamente beta barra beta a integral sobre o campo não abeliano a mi exponencial de s de a mi e agora entra aquele termo que como a gente fixa esse sujeito daqui é claro que você ainda tem aquela delta de dir aqui e uma integral funcional gaussiana sobre todas essas funções arbitrárias então isso ganha também aquele fator elevado a menos i menos i integral d4x de d mi a mi de a ao quadrado sobre 2 que como a gente tinha lá para o campo eletromagnético que vem da forma de fixação de calibre que a gente impõe essa condição como uma delta de dir que integra sobre configurações gaussianas sobre essa função genérica W de a para a gente e produz esse termo e finalmente essa contribuição que vem daquele determinante esse determinante que você pode colocar de uma forma exponencial desse jeito então também tem agora esse termo elevado a menos i integral de d4x eta a o mab é esse objeto que a gente tem aqui né é da labertiano ab menos g eu devia ter incluído a constante de calibre desde o começo g gfabc demi demi jami c e fechei com eta barra de b então a nossa ação agora é modificada pelo termo de fixação de calibre mas também ganha agora essa contribuição que vem desses termos de campo fantasma é a consequência de escrever isso aqui de uma forma exponencial né de tal forma poder levar esse esse fator agora dentro da ação pra gente demi a midi a sobre o 2x né que vem do termo de fixação de calibre então agora a nossa ação né se a gente toma de novo a ação pro campo não abeliano livre né do campo de ang-mills então a ação do campo de ang-mills livre que é s de a mi de a que é integral de d4x menos um quarto de na verdade é como a gente escreveu anteriormente é meio do traço de fmini fmini que a gente pode escrever na forma adjunta do campo é a mesma coisa que a integral de d4x de menos um quarto de fmini a f a mini na representação adjunta do campo vetorial né lembra que o fmini pra gente é no caso do campo não abeliano é o dmi a ni de a menos dmi a mi de a mais g a constante estrutura do grupo né f a b c a mi de b a ni de c pro caso do campo não abeliano e agora a nossa ação acaba sendo modificada tanto pelo termo de fixação de calibre como essa dependência em que vem desses chamados campos fantasma e agora você pode também calcular explicitamente o propagador né o propagador do campo de Angmills vai ter a forma lá similar do propagador que a gente calculou pro campo eletromagnético mas entra claro os índices do grupo aqui a b de cá tem a mesma forma menos 1 sobre k2 menos i mais i epsilon o termo de convergência g mini menos 1 menos o que é exatamente como a gente tinha do campo eletromagnético né kmi sobre k² delta ab é uma matriz de acordo com os índices do grupo para a gente né então é exatamente a mesma forma né é o mesmo a parte quadrática do 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 da nossa ação é exatamente como a gente tinha do campo eletromagnético o propagador é exatamente tem a mesma forma aí pra gente é mas agora entra entra todos pra ação completa né é tem o termo de fixação de calibre mas esse esse outro termo daqui né a gente pode escrever quem que é a lagrangiana efetiva do do modelo né em particular quando a gente vai trabalhar com a função de partição né o equivalente da nossa integral funcional escrita pra função de partição então se a gente escreve o equivalente da da função de partição agora pro campo não abeliano a nossa função de partição segue o mesmo procedimento que a gente fez da forma usual o z de beta é uma integral funcional sobre configurações sempre periódicas campos satisfazentes na condições periódicas no no tempo euclidiano né entre zero e delta pra gente da integral funcional do campo bosônico usual não abeliano integra também sobre esses campos fantasmas de eta de eta barra e a integral funcional da exponencial da menos a lagrangiana na ação euclidiana d4x euclidiano pra gente que vai de zero a beta no tempo euclidiano né descrever explicitamente a integral do tempo euclidiano parte espacial d3x e da uma lagrangiana efetiva e essa lagrangiana efetiva pra gente é o que envolve todo mundo aí no final do dia né quando você vai no espaço euclidiano escreve todo mundo no espaço euclidiano a lagrangiana euclidiana pra gente é um quarto de f mini escrito no espaço euclidiano f a mini tem o termo de fixação de calibre né que é equivalente pra gente o termo 1 sobre 2 que de mi de a de mi aqui tanto faz né se a gente tá no no tempo euclidiano se tá em cima embaixo não importa de x ao quadrado mais eta barra dos campos fantasmas a x o dalabertiano euclidiano pra gente delta ab mais g f abc os fatores estrutura do grupo a mi de c de mi de mais mais g f abc d mi de a mi de c então entra entra claro a lagrangiana usual do campo non-abeliano a parte de fixação de calibre e aquela contribuição que vem da identidade de Fadev Popov essa nossa lagrangiana total aí pra gente então esse é o resultado que a gente acaba obtendo no final do dia a gente como uma aplicação aqui desse resultado a gente pode calcular por exemplo qual é a energia livre do campo de Angmills como a gente fez lá pro campo escalar calcular explicitamente a energia livre pra um gás ultra-relativístico do campo de Angmills então a gente pode fazer explicitamente uma aplicação associada a isso a a a densidade de energia de energia Então lembra que a energia livre a gente pode escrever em termos da função de partição Como a gente faz lá na física estatística 1 sobre beta, beta é o inverso da temperatura Sobre o volume do log da função de partição Define lá da física estatística a energia livre para esse sistema O V aqui é o volume, o volume do espaço D3X para a gente Beta de novo é o inverso da temperatura A gente está trabalhando com unidades onde a constante de Boltzmann É identicamente igual a 1 nas unidades naturais E a nossa função de partição para o nosso gás aqui De Young Mills ultra relativístico É dado por essa função de partição com essa Lagrangiana Se a gente está olhando só para o gás livre A gente pode desprezar as interações aqui do campo fantasma com o campo de Young Mills E a parte de interação envolvendo o campo de Young Mills E envolve exatamente esse termo daqui Se a gente está olhando só para o gás livre Então desprezar todas as interações aqui para a gente Para simplificar o nosso cálculo A gente pode calcular essa energia livre para o gás livre Simplesmente desprezando as interações para facilitar o nosso cálculo Então a gente tem a contribuição, claro, do campo de Young Mills E a contribuição do campo fantasma Que vem exatamente desse termo daqui Desprezando a parte de interações Então a gente pode olhar a contribuição devido aos campos fantasmas A contribuição A contribuição A contribuição A contribuição A contribuição Chamar de F fantasma Que envolve só a parte dependente aqui do campo fantasma para a gente Vai envolver aí Menos um sobre beta Volume Quando a gente integrar, né? Fazer a integração funcional Sobre o campo fantasma É uma integral gaussiana, né? Então a gente já sabe fazer essa integral gaussiana Sobre o campo fantasma Vai dar o determinante do operador diferencial, né? Vai dar o determinante Como a gente está calculando o log agora, né? O log aqui vai ficar o log do determinante explicitamente Então vai te dar o ln, então Da nossa integral funcional Sobre os campos fantasmas Deta barra Deta Só a parte envolvendo os campos fantasma Exponencial de menos Integral de D4x Eta Que é o x euclidiano, né? Eta A Barra De x O dalabertiano Euclidiano Delta Eta 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 b De x Que vai te dar É O menos É O O resultado que a gente tinha É Obedido anteriormente, né? Da integral gaussiana É Quando você integrar É claro que você tem É O número de campos fantasmas que você tem aqui é o mesmo número de campos não abelianos que você tem. O número de campos não abelianos é o número de fatores de estrutura do grupo que a gente tem. Então, para um grupo não abeliano qualquer SUN, a gente vai ter N² menos 1 fatores de estrutura. Então, você tem N² menos 1 campos que você tem. Então, esse fator automaticamente vai aparecer, que é o número de geradores do grupo. É o mesmo número de campos que você tem. Tem um sinalzinho menos que aparece aí no final do dia. E se a gente fizer essa integral funcional, vai te dar de novo o LN do determinante desse operador diferencial. A gente pode passar para o espaço de momentos, como a gente fez lá para o campo escalar livre, né? A mesma integral funcional que a gente fez com o campo escalar livre. vai te dar a integral de D4K euclidiano sobre 2π⁴ do LN do nosso operador diferencial no espaço de momentos, a só o K euclidiano ao quadrado. Então, é isso que a gente obtém para a energia livre do campo fantasma, né? E a gente pode fazer a mesma coisa para o campo não abeliano, o campo de Angmills. Então, também tem a contribuição de energia livre que vem do campo de Angmills. No campo de Angmills, a gente tem que... Simplesmente a parte quadrática, né? Do nosso operador diferencial, que você pode fazer a integral funcional de novo, né? Então, vai te dar o LN do termo quadrático, cujo inverso é o propagador de Feynman. Então, mais uma vez, se você fizer essa integral funcional, acaba te dando aí meio... Aí é uma integral bosônica usual, né? Que vai te dar o meio da integral de, como a gente faz lá no caso bosônico, sobre 2π⁴ do LN do determinante do termo quadrático, que é K² euclidiano ao quadrado, que é o termo quadrático que aparece aí no... Envolvendo os campos de Angmills, né? Δmini, menos 1, menos 1 sobre Q, que é a parte que envolve aqui o termo quadrático, que vem com o termo de fixação de calibre, Kmi, Kmi. Então, essa é a integral de momento que a gente precisa calcular, né? E a gente precisa dar um jeito de como que a gente calcula o LN do determinante dessa matriz, né? 4x4 aqui no espaço euclidiano, né? Então, para a gente calcular explicitamente esse determinante daqui, a gente pode fazer um pequeno truque aqui de definir, né? A gente pode definir um Kmi, K grande, Mi, Ni, transversal, que é a componente transversal desse operador, que é o Δmini menos Kmi, Kmi sobre K ao quadrado, e uma componente longitudinal, Mi, Ni, longitudinal, que é simplesmente Kmi, Kmi sobre K ao quadrado. Então, com esses dois objetos aqui, você pode verificar que se você toma o produto de KT com KKT, vai te dar o próprio KT, você multiplica um pelo outro, te dá de volta o KT, se você multiplica KL com KL, vai te dar também KL, KL, continua dando KL, e se você multiplica o KT com KL, é identicamente igual a zero, né? Basta multiplicar um pelo outro, você vê que dá exatamente zero. Então, esse KT e o KL são operadores de projeção, né? Funciona exatamente como operadores de projeção aí pra gente, né? E, além do mais, você pode verificar também que, claro, KT, né? É o KT mais KL dá exatamente a matriz identidade, né? Dá a matriz identidade aí pra gente, né? Então, isso caracteriza o KT e KL como operadores de projeção. Então, isso simplifica aqui o nosso LN do determinante, né? Como operadores de projeção que têm essas propriedades, você pode verificar também, né? Que o traço, se você calcular agora o traço de KT, é a mesma coisa que o traço desse objeto daqui, né? Vai te dar, claro, o ΔμNi pra gente, menos 1 aqui pra gente. O traço é tomar o Mi igual a Ni, né? Então, vai te dar o ΔμNi, ΔμNi, menos 1, menos 1. Mas ΔμNi é a dimensão do espaço-tempo, né? Então, isso daqui acaba sendo o D mais 1, né? Menos 1 é a dimensão D, que é a dimensão do espaço tridimensional. E a mesma coisa, se você tomar o traço, né? O traço de KL, o traço de KL é simples, vai te dar simplesmente 1 aí pra gente, né? Então, o traço de KT é a dimensão do espaço tridimensional e o traço do KL é automaticamente igual a 1 pra gente, né? Então, a gente pode usar isso exatamente nessa expressão daqui pra escrever que KM, né? K, K², ΔμNi, menos 1, menos 1 sobre K, do termo de fixação de calibre, KM, KNi, a gente pode escrever como o K ao quadrado, eu devia escrever K pequeno, K pequeno, K² pequeno, o K transversal, mini, menos ou mais 1 sobre K de K², K², o K, mini, longitudinal. A gente simplesmente utilizando essas identidades e escrevendo esse objeto em termos de KT e KL, né? Então, a gente acaba ficando que a contribuição de gosto, né? A gente toma o traço do LN disso, vai ser um traço envolvendo a parte transversal e a parte, o traço envolvendo a parte longitudinal. Esse cara aqui, a gente já sabe que vai dar o D, né? Esse cara aqui dá automaticamente igual a 1 para a gente. Então, a gente acaba ficando aí com o resultado em que a contribuição devido aos campos de Angmills, a gente toma esse LN do determinante. Ah, tem um índice de grupo aqui também que eu esqueci de escrever, né? Lembra que a gente também tem um índice de grupo aqui que é o delta AB, né? Então, quando você toma o LN do determinante aqui, vai também aparecer essa contribuição devido da estrutura de grupo, né? Isso daí vai te dar de novo o número de geradores de grupo que você tem, né? O número de geradores de grupo é N ao quadrado menos 1, então, continua dando N ao quadrado menos 1 para a gente, né? Você tem a contribuição que vem desse termo, então, que tem um D sobre 2, né? D sobre 2, envolvendo a parte transversa da integral de D4K Euclidiano sobre 2π à quarta do LN do K Euclidiano ao quadrado, né? Só dessa parte daqui, mais a parte longitudinal que também vai ter um fator N quadrado menos 1. Agora, meio, que é só o traço envolvendo o KL, então, não tenho D sobre 2, integral de D4K sobre 2π K Euclidiano à quarta do LN de K ao quadrado Euclidiano sobre o Q aí, né? O fator aí de fixação de calibre, né? Então, juntando os dois termos aqui para a gente, você acaba obtendo, então, que isso daqui é a mesma coisa que o número de geradores do grupo, mais uma vez, esse termo junta com esse daqui, vai te dar um D mais 1 sobre 2 da integral de D4K Euclidiano sobre 2π à quarta do LN do LN de K Euclidiano ao quadrado e sobra uma integral infinita aí do log desse cara daqui, né? Que é o menos o N quadrado menos 1 meio da integral de D4K Euclidiano sobre 2π à quarta do LN do termo de fixação de calibre, né? A gente podia fazer essas integrais usando regularização dimensional. Se você faz por regularização dimensional, isso daqui automaticamente é zero, é simplesmente uma divergência de lei de potência, né? Toda divergência por lei de potência é automaticamente zero em regularização dimensional. Então, em regularização dimensional, esse cara aqui acaba sumindo aí pra gente, né? E a gente só fica com esse fator que a gente pode somar com a contribuição do campo fantasma, né? A gente soma com a contribuição do campo fantasma, né? Se você soma agora essas duas contribuições do campo de Angmills com o campo fantasma, Então, somando desprezando. desprezando o termo divergente aqui que pra gente vai ser zero se você realiza essa integral diretamente em regularização dimensional, ela se anula, então, esse cara daqui mais o similar, né? Que vem do campo fantasma que é dado por esse termo te dá a contribuição final aí que é dado por do campo de Angmills mais o f do campo fantasma vai te dar n quadrado menos 1 1 sobre se a gente escreve lembra que quando a gente vai resolver essas integrais a temperatura finita, né? D4K euclidiano sobre 2π a quarta a gente realiza a temperatura finita isso daqui é 1 sobre beta somatória sobre as frequências de Matsubara que vai de menos infinito a mais infinito a integral de D3K sobre 2π ao cubo e a quarta componente do momento aqui euclidiano o K4 pra gente as frequências de Matsubara pra campos bosônicos que é 2πN sobre beta então a gente acaba ficando com 1 sobre beta somatória sobre as frequências de Matsubara integral de D3K sobre 2π ao cubo do LN do K euclidiano ao quadrado que é então ωN ao quadrado mais o K espacial ao quadrado essa integral a gente acabou fazendo pro campo escalar pra energia livre do campo escalar livre sem massa exatamente o caso do campo escalar sem massa que a gente sabe exatamente o resultado dessa integral de momento então usando lá o resultado que a gente fez pro campo escalar livre com massa igual a zero exatamente o caso de massa igual a zero a gente acaba obtendo como resultado isso daqui é n quadrado menos 1 1 sobre beta integral de D3K sobre 2π ao cubo do LN de 1 menos E elevado a menos beta K E a gente pode fazer explicitamente essa integral de momento que vai te dar menos n quadrado menos 1 π ao quadrado P à quarta sobre 45 então essa é a energia livre do do campo de Angmills né você tem que incluir também a parte do campo fantasma a gente pode comparar esse resultado com a energia livre de fótons né no caso de fótons é um grupo abeliano a gente só tem um gerador né então é a mesma coisa que trocar o número de geradores que a gente tem aqui do grupo por um né então isso aqui acaba dando exatamente a energia livre de um gás relativístico de fótons né exatamente mas para obter esse resultado a gente precisou levar a contribuição do campo fantasma né se você levasse só a contribuição do campo de Angmills não ia chegar nesse resultado né então você vê aqui explicitamente que o campo fantasma é importante né por consistência né então no caso de um gás de fótons é um campo não abeliano só um gerador gerador o grupo só tem um gerador né que é o grupo um do campo eletromagnético então o número de geradores do grupo que a gente tem acaba sendo trocado por um então a gente tem o equivalente aí de um gás de fótons né a energia livre para um gás de fótons é menos pi quadrado t à quarta sobre 45 né que é exatamente duas vezes o resultado que a gente obteve para o campo escalar né por causa dos dois graus de liberdade que tem o campo eletromagnético né de espinho né para o campo escalar era pi quadrado t à quarta sobre 90 né que a gente tinha obtido então a gente acaba obtendo o resultado correto desde que a gente inclua também a contribuição dos campos fantasma tá a gente continua na aula que vem na aula que vem a gente continua